Falta de sexo é um problema no relacionamento? E digo mais, é um problema de saúde? Lili Nunes, educadora sexual, vai nos dizer se realmente é um problema de saúde. Tudo bem, Lili? Tudo jóia, Lu, e você? Eu tô, tá linda! Ah, obrigada! Obrigada! É um problema de saúde? De falta de sexo? Olha, o sexo, ele é um exercício que acompanha a humanidade. Então, se ainda tem gente no mundo, é porque tem gente fazendo sexo, certo? É mesmo! É, eu acredito que sim! Não é? Então, o que acontece é o seguinte, por ser um exercício físico, de uma certa forma, ele acaba fazendo bem até pra saúde do coração. E como ele leva ao prazer, ele também tá conectado com os hormônios liberados pelo cérebro no momento do prazer, no momento da satisfação e do amor que liga as duas pessoas. Ou, enfim, uma conexão afetiva qualquer que não necessariamente o amor. Enfim, as pessoas fazem sexo por várias razões, desde que traga prazer, ok. Certo. E isso, o cérebro tá liberando hormônios voltados pra felicidade e isso traz uma sensação de bem-estar. Consequentemente, te traz toda uma autoestima, porque você se sente desejada quando você deseja, então é um efeito dominó. E é claro que se é um casal que tá interagindo, e isso acontece com um, necessariamente tá acontecendo com o outro. Então, quanto mais sexo bom acontece, mais conectado esse casal está. Melhor a condição cardiovascular, porque o coração tá trabalhando, o cérebro tá liberando hormônios de felicidade e de prazer. Então, esse seria o cenário ideal. Por outro lado, a falta de sexo te tira isso tudo. O seu cérebro não se exercita, liberando hormônios de felicidade e prazer. O seu coração não é trabalhado da mesma intensidade. Então, assim, se você... Ah, mas eu faço exercício físico e me alimento corretamente. Perfeito. Melhor ainda. Se você ainda tiver o sexo junto, arrasou. Os seus riscos de infarto estão bem reduzidos. Né? Agora, se você não tem uma alimentação saudável, não se exercita individualmente, enfim, caminhada, bicicleta, essas coisas, academia, e acha que vai chegar na hora do sexo e vai mandar super bem, ó, 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 cuidado, você pode ter uma surpresa durante o ato, que acontece também. Então, é um efeito combinado. Entendi. É um efeito combinado. A endorfina, que é um hormônio liberado no prazer, ela é liberada tanto quando as pessoas se exercitam com atividade física, numa corrida ou numa dança, né? Numa atividade física qualquer, numa bike, uma trilha, como quando a pessoa come chocolate e também no momento do orgasmo. É o mesmo hormônio que é liberado. Então, aquela sensação de prazer, ela é comum a essas situações. Então, o sexo também te traz isso. Agora, pra saúde, então, é importante. É importante. E pra saúde do casal? Ah, pra saúde do casal é fundamental. O que que acontece? É claro que você tem que pensar um casal com um ano de casado, 5, 10, 15 e ali por diante. Normalmente, a frequência da atividade sexual, ela diminui à medida que o casal vai ficando mais tempo juntos e que vai se criando mais intimidade e que, enfim, filhos vão aparecendo, as famílias vão se conectando mais, a rotina vai absorvendo esse casal, o sexo, ele acaba perdendo um pouquinho a frequência e ele cai um pouquinho na lista de prioridade, né? Não devia. Não devia, principalmente no começo, né? Agora, por quê? Você acha impossível reverter essa situação? Ou você acha possível? Depende do momento que o casal percebeu que isso daí tá fazendo diferença. Por exemplo, tem casais que nem se conversam. Conversam só o necessário, né? Ó, de ir no mercado. Acordou, tem que levar o João na escola. Isso aqui tem que buscar. Ó, não esquece de deixar o dinheiro da Maria que tá chegando 8 horas. Aí depois liga, não fala nem, ó, amor, só tô ligando pra falar com o tio. É, ó, não esquece de passar a pegar pão. Isso. Né? Sabe assim? Então, assim, tudo bem, eu acho que tem casais que vivem assim. Eu acho difícil você viver numa maneira protocolar. Parece que você tá fazendo um checklist, né? Todo dia, leva o João na escola, busca o João na escola, deixa o dinheiro da Maria, tanca a chave pra Maria. Né? Vai no mercado, passa não sei quem no mercado. Esquece, acaba o sabão em pó, corre ali, come o sabão em pó. Mas e os dois? E o romantismo, né? E o romantismo, né? É claro que você não vai viver aquela cena cinematográfica todo dia, né? Também vamos pôr o pé na realidade. A rotina absorve mesmo, né? Mas o casal, é importante ele ter o mínimo de conexão, né? Amor, vem aqui que eu te ajudo a lavar a louça. Que seja na rotina chata, mas o companheirismo mesmo na rotina chata é legal. Depois, ai, obrigado por ter lavado a louça comigo. Tá, vamos ali, não sei o quê, vamos namorar um pouquinho, vamos assistir uma TV gostoso. Enfim, vamos botar as crianças dormindo, eu queria namorar você. Mesmo que você... Ah, hoje eu não tô tão animado, ou não tô tão animada. Mas, ai, tô precisando, porque a última vez que a gente fez, já tem uns 15 dias. Luz vermelha, sinal amarelo. Não deixa ficar vermelho, sabe assim? O sinal amarelo acendeu, é importante fazer o movimento. Ou então, ah, hoje eu tô morta, mas amanhã cedinho, vou ter que dar uma surpresa, porque já tem um tempinho e eu sei que ele gosta. E também é bom pra mim, é claro, não é só fazer só por ele. É bom pra mim também. Porque tem mulheres que reclamam o quê? Depois que começa eu vou, mas o meu problema é começar. É. E tem homem que fala assim, poxa, minha mulher nem me procura também. É, mas ele também não procura, procura, filha. Procura, não, você já tem. É só se esconder, daí o outro te procura. É, te procura. É, dá um jeito, né? Se esconde na casa. Se esconde, vai pra sala, sei lá. É, dá um sumiço. Enfim, e aparece tcharam, linda. Isso. Então, assim, é difícil, porque às vezes a gente fala, ah, ela fala, é fácil. Não é fácil, porque eu também sou mulher, também tenho relacionamento, etc e tal. Então, a gente precisa se movimentar pra manter isso. E agora, a pessoa que não tem um relacionamento e quer fazer sexo, sente falta de sexo. Também acontece, né? A gente até brinca, nossa, tô precisando tratar da pele. Tô precisando dar uma tratada na pele. É importante que esse sexo seja de uma forma com intimidade, com um pouco de laço. Porque assim, o sexo pelo sexo, se você, mulher, tem a cabeça pra encarar isso, ótimo. Tem mulheres mais modernas, né, que até dizem, né, ah, eu tenho um amigo meu que de vez em quando me quebra um galho. A gente é amigo faz tempo e a gente tem uma pira, nananã, tudo bem também. Mas isso entre as mulheres não é tão comum. É verdade. Já entre os homens já é até histórico, né? É até histórico. Mas, enfim, o benefício não é tanto quanto aquele que é trazido quando o par tem o laço maior, que é afetivo, que tem aquela admiração, que já tem aquela intimidade. Porque sexo bom mesmo é o sexo com intimidade. Ai, é com amor. Sexo com desconhecido é o sexo por sexo. É verdade. Né? Porque você não tem tanta intimidade, não acerta muito o timing da pessoa, às vezes o corpo da pessoa atrai, mas o cheiro não é muito legal, enfim. É muito fator pra manobrar de uma vez só. Ai, é verdade. Né? Eu acho que essa conversa é muito válida pra você rever a questão do sexo aí também no seu relacionamento, viu? Tá? Não deixa passar, não. Você com seu maridão, com a sua esposa, tá? Claro, reverta o quanto antes e aumenta a autoconfiança, aumenta tudo. O cuidado com você mesmo, né? Assim, não faz mal. O sexo bacana não faz mal. Agora, a falta dele é um tiro no pé. Obrigada, Lili. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada, Lili.